Música 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 Y ahora que estamos en la vista tuyo amor No quiero que te quiemos me bailar así Música 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 Amém. E o que é a sua vida, meu amor, quem é o que é que se me amava É a sua vida que se me amava, eu te adoraria É a sua vida, meu amor, quem é o que se me amava É a sua vida, meu amor, quem é o que se me amava